Joy Boy é o soberano do mar, o seu nome vive por lendas e pedras de escritas indecifráveis. Poucos são aqueles que aguardam seu retorno, menos ainda aqueles que acham ser o rei dos mares. Já temos a resposta de quem é o soberano, mas ainda reverbera o nome de Kaido que pode ser literalmente traduzido como Garoto Alegre. Em uma jornada absurdamente bem construída, a criatura mais forte do mundo tem o seu passado por fim revelado. E nele podemos entender mais das suas motivações e como Joy Boy realmente se conecta a sua jornada. Kaido foi considerado Joy Boy em algum momento. Como essa ideia surgiu, evoluiu e desapareceu. Quer saber mais dos segredos dessa lenda? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu vou trazer um vídeo mostrando um pouco dos segredos que conectam todo o passado. Aliás, toda a jornada de Kaido com Joy Boy que inclusive está no seu próprio nome. Como isso se conecta a Luffy? Quais os paralelos que o autor trouxe desses dois personagens? Está muito legal esse vídeo, tem muitas respostas. Então assiste até o fim. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever. Escritão que já é membro da pior geração. Dispara o like pra dar uma fortaleza. Quem acompanha aqui o canal e escuta muito eu falar sobre entrelinhas. Mas o que exatamente é uma entrelinha? São ideias, intenções que não estão implícitas ou diretamente são expressas em uma mensagem. Coisas que você tem que acabar interpretando. E em One Piece, esse é sem dúvidas um dos maiores tesouros deixado pelo seu autor. Porque quando você acaba conectando isso e achando paralelos, a história proporciona algo épico. Eichiro Oda é um mestre em compor histórias desta forma. Um dos paralelos que eu mais gosto e que talvez você não tenha percebido. É como Monkei de Luffy terá de alguma forma alcançado os sonhos de cada um dos Yonkous em seu caminho. Para alcançar o seu próprio sonho. E não só isso. Cada um dos imperadores não são apenas vilões poderosos. Eles tem todos um tema ligado ao próprio sonho de Luffy de alguma forma. E suas próprias visões do que é liberdade. Só para vocês entenderem algumas conexões que eu acho interessantíssimas. A tripulação do Shanks é toda nomeada com nomes de bebidas. As de Kaido com jogos. E Big Mom com comida. Partes importantes e presentes em qualquer festa. E sabemos que festas e banquetes são sempre o que terminam todo o arco da série. Inclusive esse vai ser o fim de One Piece também. Não só isso, mas pegando os dois imperadores mais proeminentes. Que já tiveram algumas revelações da sua história. Você acaba vendo como as suas ambições são ligadas. E até parecidas com a de Luffy. Big Mom tem como sonho ver todas as várias raças vivendo em um só lugar. Agora Big Mom quer forçar todos a essa utopia. Onde ninguém pode sair. Luffy vai fazer o mesmo. Unindo de alguma forma o mundo inteiro. Como a ilha dos homens peixes. Os minks. O ano. Mas todos terão liberdade. Para fazer o que quiserem. E ir aonde eles quiserem. Kaido. O seu sonho é começar a maior guerra que já existiu. Uma guerra para acabar com todas as guerras. E com isso pela força gerar a liberdade. O Luffy também vai fazer isso no final da série. Depois de encontrar One Piece. Mas ele não vai querer destruir o mundo. E sim mudá-lo de alguma forma. Isto são entrelinhas meus amigos. Mesmo os vilões tem uma vontade de libertação e união. Mas acabam que os seus sonhos são distorcidos pelo próprio mundo que vivenciam. Tentar humanizar um vilão é uma linha muito tênue. Porque você pode acabar esquecendo das suas atrocidades cometidas. Mas é fato que você consegue separar um vilão desprezível. Como os Tenryu Beatles. Orochi. De um com tons mais romantizados. Como Kaido. E como a criatura mais forte do mundo. Acaba de encontrar o único que pode derrotá-lo. O soberano dos mares. Joy Boy. Vamos nos aventurar um pouquinho. No que levou até onde Kaido está hoje. A sua linha temporal. Inicia com ele bem jovem e selvagem. Kaido com apenas 10 anos. Um menino que parece ter nascido nos campos de batalha. E a única coisa que sabe é lutar. E tem fome de mais lutas. É interessante como esse parece ser a infância da maioria dos grandes personagens. E o governo mundial parece ser uma figura freudiana. Inserindo uma espécie de repressão psicológica. Que acaba fazendo com que sobreviventes se tornem verdadeiros monstros. Olhem a infância de Edward Newgate. Did Big Mom. E você começa a notar mais dessas entrelinhas. Mas seguindo. Aos 13 anos Kaido acaba sendo vendido pelo seu próprio país ao governo mundial. Para se tornar um marinheiro. Um fuzileiro naval. O mesmo ia acontecer com o Big Mom. Ele diz que não é moeda de troca. E que não quer se tornar um cão a serviço do governo. Seu país fez isso para continuar participando do reverie. E ter proteção do governo mundial. Kaido escapa do navio da marinha. E disse que ele se deixa apanhar de vez em quando. Quando está com fome. Aqui muito provavelmente seja onde nasceu. Aquele mito de Kaido sendo capturado 18 vezes. Quando Kaido tem 15 anos. Ele acaba indo parar no paraíso dos piratas. A ilha Ratnozu. E a pedido de Rox. Barba Branca. Pergunta se Kaido quer se tornar um pirata. E acaba se juntando então. A tripulação mais infame de todas. Aos seus 21 anos. Ocorre o incidente de God Valley. E essa é uma das partes mais interessantes. Porque até esse momento. Os Rox. Apesar de serem um caos navegante entre si. Não tinham um objetivo que parece ser definido. E é onde descobrimos. A partir do diálogo. Que surgiu alguma oportunidade. Para os Rox conseguir algo. Eles foram a ilha. Porque um incidente. Já havia sido iniciado. É dito que Garp derrotou os piratas Rox. O nome de Roger. Não é citado pelos piratas. Porque certamente. Não foi vazado ao mundo essa aliança. E após esse momento. Só vemos Big Mom. Preocupada. Procurando por Kaido. Talvez Big Mom tenha dado. A fruta do dragão para Kaido. Ao ponto dele se juntar. A sua tripulação. Porque ainda temos em Kaido. O mistério da raça Oni. E esta pode ser uma das raças que faltam para Big Mom atualmente. Fugir sem deixar rastros da sua irmã mais velha. É onde inicia o conflito entre os dois. Então temos um vácuo na história de Kaido. Há algo que não mostra quais são os 10 anos. Que se passaram desde o incidente de God Valley. Até o momento em que a velha bruxa Rigorashi. Acaba indo falar com Kaido. No entanto. Temos um pequeno flashback no meio disso. Aonde Kaido acaba encontrando um Lunarian. Chamado Albert. Em sua fuga de Punk Hazard. E acaba convidando ele para formar a sua tripulação. E o nomeando de King. Dizendo a Albert. Que ele é o único que pode mudar o mundo. King renomeado. Então aceita segui-lo. Depois disso avançamos um pouco mais em sua história. Quando os piratas das feras. Já estão estabelecidos. E onde Kaido pergunta a King. Se ele ainda acredita que ele é Joy Boy. E aqui está a reviravolta da história. Kaido não é quem procura Joy Boy. Mas King. King no capítulo B35. Perguntou se Kaido poderia mudar o mundo. Porque ele é quem está esperando Joy Boy. Aquele que vai mudar o mundo. Já no capítulo B36. King diz que lendas são lendas. O que significa que ele não se importa mais com a vinda de Joy Boy. Ou se Kaido é ou não essa figura. Como Kaido salvou sua vida e mudou seu mundo. Joy Boy não importa mais para ele. Kaido também nunca quis ser Joy Boy. E é o que dá a entender. Ele apenas perguntou a King. Se ele seria a figura que ele e os Lunarians. Estavam esperando o retorno. Voltamos agora para onde a velha bruxa Higurashi. Acaba propondo algo a Kaido. Ir para o ano. Construir fábricas de armas. É também nesta parte. Que acabamos aprendendo o verdadeiro desejo de Kaido. Ele quer uma grande guerra. Que envolva o mundo inteiro. Acrescenta que só na guerra é que se vê o valor de cada pessoa. E mais ainda é na morte que se completa o homem. Kaido é um personagem que acredita na lei do mais forte. Na ideia de um rei da selva. Rei das feras como o próprio nome diz. Depois de observar a podridão dos nobres mundiais. Quando ele era pequeno. E talvez ter observado algo em God Valley. Porque ele teve contato direto com os dragões celestiais. Que lá estavam. Ele acabou vendo seres fracos. Que conseguiam viver em paz. Por serem eles que difundiam as guerras ao redor do mundo. Isto literalmente é o oposto da mentalidade de Kaido. Ele surgiu com isso. Essa ideia de mundo. Onde apenas os fortes prevalecem sobre os fracos. E a igualdade deve vir para todos. E ainda neste capítulo. Temos uma revelação para lá de interessante. De que Yamato mencionou o nome de Joy Boy. E que Oden havia dito que um dia. As fronteiras do país dos samurais. Se abririam para a chegada de Joy Boy. Neste ponto. Kaido diz a King que ele já sabe. Quem é Joy Boy que ele tanto espera. Aquele que iria derrotá-lo. Kaido acreditou na história de King. Enquanto esperava que alguém mudasse o mundo. Como Kaido é quem mantém as fronteiras do ano fechadas. Apenas Joy Boy o derrotaria e mudaria isso. E essa é a conclusão que Kaido acabou chegando. Acreditando em King, Oden e Yamato. Talvez por isso até mesmo ele estivesse tão deprimido. Porque um dia saberia que seria derrotado. Independente das circunstâncias. Bom, mas Kaido é um personagem. Que acabou nascendo na guerra. E é a única coisa que ele fez durante toda a sua vida. Ele viu durante os seus anos. A desigualdade entre nobres e pobres. Sendo presos, vendidos. Vendo toda a proteção dos seres mais desprezíveis do mundo de One Piece. Que são os Teniumbitos. Deuses que nem mesmo o ar respira do povo comum. Kaido também fala muito sobre traição entre piratas. Algo que eu imagino ter nascido com o seu ex-capitão Rox. Depois de ver todos esses aspectos do mundo. Ele só queria uma coisa. Uma guerra que envolvesse o mundo inteiro. Porque é aí que segundo ele podemos realmente julgar as pessoas. Não importa se você é nobre, pobre, rico, herói, justiceiro, vilão. Seja o que for. No campo de batalha. Todos são iguais. Kaido. Quando ele jogou o Luffy para fora de Ilha de Onigashima. Ele disse que Luffy não poderia ser Joy Boy. Por quê? Porque para ser Joy Boy ele tem que derrotar Kaido. Kaido pergunta ao final da luta com o Luffy. Qual mundo ele quer criar? King falou isso desde o início da pessoa que traria a mudança do mundo. Ao qual o Luffy responde que ele quer um mundo onde seus amigos podem comer o tanto quanto eles querem. Kaido acaba aceitando o Luffy como Joy Boy. Tanto na mudança que Luffy pretende trazer para o mundo. Quanto na derrota que foi profetizada pelas mãos de Joy Boy. Uma das coisas que eu mais gosto também é o seu nome. O que significa Kaido em japonês? O kanji de Kaido significa literalmente garoto da alegria. Literalmente Joy Boy. Só que Kaido representa um Joy Boy distorcido. Mas ele nunca quis ser Joy Boy que os Lunaires aguardavam. Mas acabou assumindo esse manto mesmo assim. Porque queria trazer uma mudança ao mundo. Luffy traz sorriso aos pessoas. Kaido força sorriso neles. Luffy traz liberdade para as pessoas. Kaido tira. Luffy vai mudar o mundo. Kaido também tentou. São apenas alguns paralelos que existem entre eles. Assim como existem paralelos entre Big Mom e Luffy. E certamente teremos em Shanks e Barba Negra. Resta claramente ver o que Kaido presenciou em God Valley. Esse incidente é a origem de muitas coisas. Porque envolveu tabus do mundo. Nobres, escravos. Mas definitivamente o mundo inteiro conspirou para tornar Kaido o que ele é. Ele poderia ter sido um salvador. Mas virou um tirano. Porém quem pode julgar o que é certo ou errado nesse mundo? Como o autor mesmo disse já em uma entrevista. O oposto da justiça em One Piece é sempre outra forma de justiça. Piratas são maus? Os fuzileiros navais são justos? Esses termos sempre mudaram ao longo dessa história. Crianças que nunca viram a paz e crianças que nunca viram a guerra têm valores diferentes. Aqueles que estão no topo determinam o que está errado e o que está certo. Este mesmo lugar é terreno neutro. Justiça vai prevalecer, você diz. Mas é claro que vai. Porque quem ganhar esta guerra torna-se a justiça. E é isso meus amigos. Esses paralelos são muito legais. De Kaido e Luffy como eles são parecidos. Sempre falamos ali do Barba Negra e do Luffy que eles tem uma jornada muito parecida. Mas meio que inversa. Só que peguem agora tudo o que o Kaido faz. Todos os sonhos. A guerra que ele quer trazer. As mudanças. É tudo muito parecido com o Luffy. Só que de uma forma contrária. Onde os mais fortes prevalecem. O Luffy obviamente ele não brada que quer libertar as pessoas. Ele brada que quer trazer liberdade de alguma forma. Dar comida para as pessoas. É um sonho mais humilde. E isso afetou o Kaido diretamente. Porque muito provavelmente ele nunca escutou no mundo de One Piece. Um pirata dizer palavras como a de Luffy. E aí ele presenciou realmente o retorno de Joy Boy. Aquele que poderia derrotá-lo. Eu acho fantástico todas essas conexões. Entre linhas. Como eu gosto de dizer. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou e quiser mais análises comparando os Yonkos com o Luffy. Deixa aí nos comentários. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.